a questão 39 e na 2014 essa questão que trata da parte de legislação que foi criada a partir do marco civil da internet no brasil então se marco civil trouxe uma série de recomendações de normatizações de penalidades focadas na serviços os provedores os usuários de internet então vamos lá a partir de agora estamos 2014 o brasil possui uma legislação ampla o marco civil da internet que estabelece não apenas a atuação do poder público e o intuito do uso da internet no brasil mas também indica de forma expressa obrigações e direitos identifica termos técnicos agentes procedimentos relacionados ao uso de armazenamento de dados assim como sanções em caso de infrações o que a gente tem atualmente né a gente tem a lgp d o que a lei geral de proteção de dados o que ainda mais focado ainda na questão e desses procedimentos aqui não só isso né em relação à privacidade também da do direito das pessoas preservarem sua privacidade em relação a sistemas eletrônicos em relação às empresas a forma como as empresas devem tratar os dados dos usuários recursos então essas leis elas foram evoluindo né de acordo com a própria evolução e a maturidade do uso dos recursos e serviços na internet caso aqui marco civil foi um dos primeiros passos assim importantes para isso então em relação ao marco civil da internet avalia as acertações a seguir e a relação proposta entre elas então um os proveedores de aplicação e não podem retirar conteúdos então olha a questão de restrição não podem disponibilizados por terceiros sem determinação judicial porque isso aqui vai ferir a liberdade do usuário de se expressar mas tem limite perante a lei diante o direito penal isso continua valendo então não é internet vale tudo eu não vou colocar por exemplo uma ofensa para alguém porque eu tenho liberdade para isso eu vou ser penalizado existem leis para isso existem exceções por exemplo excesso caso de nudez ou de atos sexuais de caráter privado não só isso né envolvem outros fatores aqui por que então não pode retirar certo somente nesses casos aqui que estão listados por que de acordo com o marco civil a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura verdade o proveedor de aplicações somente será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo de nudez ou atos sexuais de caráter privado se olha só se então não houve a retirada foi identificado pelo provedor que um determinado usuário estava expondo de forma criminosa até imagens situações ofendendo alguém por exemplo mas ao ter uma ordem judicial para retirada disso ou notificação em caso de material sexual que pode vir por um órgão uma ONG uma empresa terceira até o próprio usuário pode notificar o provedor por meio de e-mail por meio de whatsapp documentar isso fazer uma ata notarial que notificou o provedor sobre um determinado tipo de conteúdo se ele não tomasse as medidas ele pode sim ser penalizado então sim isso aqui é verdadeiro isso aqui é verdadeiro então eles se complementam então o que que temos aqui a respeito dessas acerções assinale a opção correta então acerções 1 e 2 são verdadeiras e as 2 é uma justificativa correta da 1 verdade a 1 e 2 são verdadeiras mas a 2 não é uma justificativa não é uma justificativa é verdadeira e a outra é falsa não a 1 é falsa já era as duas são falsas já era então na minha visão a A aqui corresponderia e aqui antes disso interessante de olhar o marco civil mesmo que resumido aqui deixei um link para se fazer isso de poder dar uma olhada nesse cara então a A é a resposta correta a Fernanda a a